Quero saber o bagulho de vocês, mano, sinceramente Sumemo, rapaz, sumemo Quero saber o seguinte, mano Quem aqui já sentiu, mano, que tá morrendo sozinho? E aí? Essa música aqui, sinceramente, eu nem ia colocar no CD, mano Falei, acho que esse bagulho não tem nada a ver com a favela, com a periferia É um bagulho bem particular Mas com o passar do tempo, mano, eu vi que você sempre morre sozinho, truta Num cenário triste, insensato, me vê mais um em conflito Com os pensamentos abalados, contraditório, perdido Tentando entender a essência do sentido, a razão, os motivos Quanto sorrisos anestesiados, sob efeito químico Antes feliz, alucinado, que um são depressivo Será que é esse o certo? Já que o tempo não para e ninguém devolverá sua vida ao ver que não viveu nada Evite certo, Reinaldo, são mais opiniões Entre contraditória experiência de milhões Divididas em religiões, tradições Com o único objetivo, mil questões sem soluções E a dor é o preço, é, que eu também não sabia que não priva nem gênio E psicologia, agora os veneno não é teoria O que cê vai fazer, cadê os pensamentos e prática, quero ver Pensar é diferente de sentir, é quente E a neurose me consome facilmente Não quero ser mais um que nas brisas se fudeu Que aprendeu a dar valor só depois que perdeu Só que é difícil fugir, cair nessas que a carne é fraca no ser humano Até a diferença é padronizada Saudade do tempo que não era preciso pensar Pra respirar, nem ter dinheiro pra sonhar Mas hoje é 24 horas, mente com maconha Concentrado em mais nada, além de loucura e piranha Quantas vezes nas pistas pelas puta até fiz O que nunca havia feito pelos meus, nem por mim, irmão Saber e não fazer é o mesmo que não saber É quente, é, o pior é, é consciente Prossigo novamente, contraditório outra vez Na guerra pela paz, na marcha da insensatez No dia a dia eu me pergunto Onde nós vai chegar, tio, será que ninguém vê Que tudo em excesso mata você A ignorância continua concentrada aqui Onde nós vivemos por você, tá pensando que é feliz Mulher é bom sim, mas puta que pariu Solta essa burra Não, não posso adaptar minha filha ao termo cachorra Dançando sorridente, com os lança perfumes em mente Alucinado, inconsciente, sob as batidas envolvente Sinceramente, não tô entendendo nada Perder uma noção de respeito, e aí, mudar a causa O que ontem era protesto, anti-racismo, anti-gambé Hoje os boy toca no carro e vem com o gênero de axé Dinheiro, né? É, só não posso me igualar Cês sabem como é, tio, tem que se adaptar O ser humano é complexo, né? Alá pipoca, ouvindo meu CD Só pra fazer rir no posta Sucesso que utiliza inimigo Até cê sendo merecedor Vem me falar bosta Quem que cês quer? Aplausos, as puta Toma, toma Sem maldade Aqui não tem pouco tipo A sorri com lavagem Se é pelo certo ou pelo errado Sinceramente, parceiro Eu só posso te dizer que é verdadeira Não é questão de ser sangrento e não te usar O peso faz parte toda a mesma proporção Da nossa realidade É guerra territorial Guerra social Guerra santa Guerra fria Guerra interracial Nosso avanço intelectual Teve efeito adversário Só como nós se mata por uns bagulhos sem nexo Deixa quieto quantos ouve Até se identifica Mas revolução mesmo Só vejo em teoria Confesso Várias vezes me sinto louco perdido De causa perdida Morrendo sozinho Sinceramente Hoje eu não sinto outro morrendo sozinho, né, irmão? Sabe por quê, truta? Porque eu tenho o Moisés do meu lado Porque eu tenho o Ivan do meu lado Porque eu tenho o Eric Doce do meu lado Porque eu tenho o Paulo do meu lado Naldo Porque eu tenho o Carlos do meu lado Certo? Porque eu tenho cada um de vocês aqui comigo Porque eu tenho o Eric White do meu lado Porque eu tenho o Léo Ferraz do meu lado Enquanto isso existir, mano O rap continua vivo Porque eu tenho o Joel, o Yasmin e a Yara do meu lado, mano Razão da minha vida E é desse jeito, rapaz Mais um capítulo da nossa história, periferia É assim que a gente vai eternizar aquilo que é nosso, tá ligado? Ó, a gente vai passar Mas a linha de raciocínio, a ideologia Aquilo que você realmente acredita O que você tem de mais profundo dentro de você A forma como você vive Nunca ninguém vai tirar de você, irmão Aí, nunca ninguém vai tirar Desista do mundo, mas nunca desista de vocês Satisfação, homens e mulheres aqui presentes Forte abraço da 206 A gente tem que resistir a ação do tempo até o final Agradece de coração Que29A, Brasil! Amém.